Nós percebemos o problema da educação enquanto estudantes, desde o comecinho do ensino médio, do primeiro ano, e nós resolvemos fazer algo a respeito, algo que mude a situação. Olá, meu nome é Sabrina e eu sou cofundadora da LASO, um projeto que busca melhorar o ensino médio brasileiro e a educação como um todo. A ideia surgiu lá em 2016, dentro da sala de aula, num projeto de feira de ciências que a gente tinha na escola, e a princípio era um aplicativo que ajudasse os alunos a entender melhor os conteúdos de língua portuguesa, especificamente. E hoje a LASO cresceu, nós passamos por algumas melhoras e modificações, e atualmente estamos trabalhando com nove interfaces, que contemplam todas as disciplinas e conteúdos, assuntos em geral, do ensino médio, a priori. E tudo isso focando no estudante e na forma em como ele vai aprender, em como ele vai levar esse assunto para a vida dele. Nós estamos trabalhando com o machine learning, trazendo a inteligência artificial e a tecnologia para dentro da sala de aula, para a educação, buscando entender melhor o nosso usuário, levar para ele questionários, levar para ele conteúdos personalizados, levar cronogramas, interfaces que ajudem ele a entender melhor, de forma fácil, de forma eficiente, e de acordo com as suas características e dificuldades. Nós percebemos o problema da educação enquanto estudantes, né, desde o comecinho do ensino médio, do primeiro ano, e nós resolvemos fazer algo a respeito, algo que mude essa situação. Hoje em dia você tem diversas formas de entrar numa universidade, mas o ensino em si, ele não te prepara para a competitividade que é um vestibular, por exemplo, hoje. E isso vai desde o básico, onde crianças, os adolescentes saem do fundamental e entram no médio sem saber interpretar um post no Facebook ou fazer uma porcentagem. E essa dificuldade no alicerce, na base, é o que traca reta uma problemática maior no ensino médio, onde você tem um mundo novo, conteúdos novos, toda uma pressão em cima e dificulta isso. E a gente quer mostrar e trazer, provar que aprender não é uma luta, não precisa, não deveria ser uma luta para os jovens hoje. Aprender pode ser algo divertido, pode ser algo que te impulsione na vida, te leva a entrar na universidade, a fazer o curso dos seus sonhos, ou fazer o intercâmbio, aprender a lavar de línguas. A educação te leva a isso, te leva a simplesmente só conhecer, conhecer um pouco de matemática, conhecer um pouco de biologia. tudo que a educação pode, ela traz, que mude a sua vida e a sua forma de enxergar o mundo. Atenção a Atenção 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 Estamos trabalhando muito para alcançar esse sono E vamos continuar buscando novos meios de impulsionar e melhorar a educação O ato de aprender, seja no Brasil, seja no mundo afora Obrigada